É galera, essa aí é a nossa roça no dia de chuva, esse aqui é fácil, olha o que aconteceu A casa é cheia de lama, hoje não é de croace, a ladares é para ser croace, mas a casa não está fácil não O carro derrapa, mas até aqui o seu nos ajudou, graças a Deus cheguei aqui, a lama e o barulho aí, o carro vira para um lado, vira para o outro, não é fácil não Deus abençoou que nós conseguimos chegar, graças a Deus estamos aqui A casa do dia, o pessoal passou a ser a casa com o dinheiro e vim, passou a casa aí, olha Pegando agora a peça, o de-out, o de-out, o de-out, o de-out, a luz está bonita, peda-gata-gata Beleza 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.